Fala galera, Marcos Nara, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa. Lembrando vocês que hoje tem live, galera. É isso mesmo, lá no canal de lives. Play Alpha Live no nome do canal, beleza, Tropa? Então você, bem, que quer jogar com Alpha Tropa, é só ir lá na live, tá bom? Aquele canal de live, galera, foi criado pra vir jogar com o Dispult, tá bom? Então se você quer jogar com Alpha, bem, é só correr lá e se inscrever no canal e vir jogar com o Alpha Platinum. Olha, Platinum foi esperto, só a porta do denso de ferro. Só que eu coloquei a bomba entre as duas portas, né, Tropa? Então vamos lá, vai logo o Gabriel. Um século depois a bomba explodiu, beleza? Tem forja funcionando aqui, ó, né, um gabinete e um entrustro, ó. O cara tava aqui agora, porra, eu acabei de passar aqui, ele tava online fazendo essa base aqui ainda. Beleza? Esperar o Gabriel isso aqui rapidinho. Bora, Gabriel, senão eu vou tomar o famoso, bem, acelera, acelera. E um cara pro lado de fora coloca o gabinete ali, ó, aí me tranca aqui dentro da própria base que eu ridei. É o luxo mesmo que é bom, não tem nada, Tropa. Bom, mas tem engrenagem. Duas engrenagens só, eu preciso de sete engrenagens ainda, Tropa. Opa, quatro engrenagens, beleza? Preciso só de mais três agora, Tropa. Vim fazer meu carro. Fazer o carro, galera, eu já posso ridear com mais segurança. E também fazer sala de cartão, né, Tropa? Fazer sala de cartão já com mais segurança, né? Beleza? Ah, encontrei outro hack aqui também, galera. Ontem eu encontrei um pra vocês que eu falei que era o invisível, né, Tropa? Ah, falando nisso, galera, aquele hack invisível que eu falei pra vocês, ele não tava usando o hack invisível, tá, galera? Eu falei com aquele gringo, ele falou que, eu falei assim, como que ele, que tipo de hack ele usava pra ficar invisível, Tropa? Ele falou assim, no invisível, né, que o hack que ele tá usando é super speed, que é super velocidade, alguma coisa assim, Tropa, que ele tava falando. Eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas parece que o hack que ele tava usando não era invisível, Tropa. Então, provavelmente esse negócio de ficar invisível é algum bug do servidor, tá, Tropa? Ele disse que era hack sim, só que o hack que ele tava usando era de super velocidade, tá bom? E tem um outro hack também, galera, que eu encontrei hoje. Ele atira atrás das coisas, tá, Tropa? Assim como aqueles hacks do BR lá, tá bom? Mas enfim, galera, eu tô no segundo pro terceiro dia já de servidor. E até agora, galera, encontrei apenas um hack, é, dois hacks, tá, Tropa? E se fosse o servidor BR, galera, você não tinha nem como jogar, né, já teria até saído, né, de tanto hack teria. Então sim, galera, eu acho que o servidor gringo é um pouquinho melhor de jogar, em questão de... Pra você fugir de hack aí, tá bom? Ó, a porta aqui parece que tá de ferro, não, tá de pedra, mas não vai ter muita porta, né, Tropa, eu acho. Vai dar aqui o teto mesmo. Beleza? Ah, bamba! Cuidado que explode, bem! Beleza? Cadê o Gabriel? O Gabriel, sua roupa, beleza. O Gabriel tá aqui. Ah, bamba! Platino, sua base é minha, velho. Agora literalmente sua base é minha, Platinovski. Tchau, obrigado. E, trancou logo. Tranca aqui em cima, tranca aqui, tranca aqui. Pronto, agora ninguém vai dar GONGDEP mais. GONGDEP não, é. Counter-Hide, né, Tropa? Quebrar a cama do Platinovski. Beleza. Oxi, tem cara aqui? Olha o cara invisível aqui, galera. Meu Deus do céu. Acelera, acelera. Socorro, socorro! Latino, sai daqui, seu Platino invisível desgraçado. Aí tranquei ele aqui dentro, beleza? Aí, ó, Tropa, tem que ser rápido pra final. Tem que ser rápido. Pronto, já perdi a base de qualquer jeito. Acho que ele até ficou off ali agora. Vindo aqui na parte de cima, Tropa. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, não vou subir aqui, galera. Eu vou... Acho que ele já ficou off aqui, pelo que eu vi que eu hackei ele aqui. Mas eu vou dar uma olhadinha nele aqui, igual. Ele tá bem aqui, ó. Deixa eu quebrei ele só pra marcar. Eu upei ele agora, só pra marcar mesmo, tá? Cadê eu pegar as forjas? Queimando ferro, beleza? Infelizmente, ele, eu acho que ele entrou meio atrasado, né, galera? Daí, a galera já tem bomba ó, já tá raidando. Tem gente que começou a raidar primeiro que eu, né, Tropa? Então, servidor gringo, galera, tá até um pouquinho melhor de jogar em relação a isso, tá? Em relação a servidor... E falando isso, galera, o servidor que tá lá, tá... O caixinho tá lá, tá off, ó. Tá vendo, galera? Praticamente todo mundo do servidor tá aí nozinho pra mim. E nós vamos até relogar, galera. Já reloguei e tudo. O que eu tenho que fazer é baixar o pacote de skin, tá, galera? Esses gringos devem estar usando alguma skin... Que não tem... Que eu não baixei, tá, galera? Os pacotes de skin. Então eu devo estar usando algumas... Algum tipo de skin aí que tem pra eles, que... Provavelmente não vai ter pra nós aí. Ou que eu não baixei o pacote de skin, tá, galera? Beleza? Ó, o cutelinho. É só ir pra isso aqui agora, levar o luxo pra base. Então aí, acontece isso daí, galera. Como eu não baixei o pacote de skin... Aí eu tô no servidor gringo... E o jogo meio que buga, né, tropa? O que é mais óbvio, né? O que é normal, na verdade, né? Do jogo bugar... É... Esse last, né, tropa? Então o jogo acaba bugando aí... E não mostra pra mim as roupas do... Do Platinowski, tá bom? Eu descobri isso, galera. Porque tinha um Platin na minha frente... Que ele não tava invisível, tá? Ele tava com a... Mostrando a roupa que ele tava. Tava de roupa de osso. E aí, de repente, ele pegou... Eu acho que ele mudou, né, galera, pra poder mostrar as skins. E aí, do nada, ele ficou invisível na minha frente, tá? Então eu acho que o bug... É por causa do que eu tô falando pra vocês. É questão de skin, tá, galera. O pacote de skin eu não baixei. E aí o jogo não mostra pra mim, tá? Beleza, galera. É só um empate aqui agora. Levar o luxo pra base. Vamos lá dar uma outra base. Ele tá lá perto da site de cartão, na Banda Onet, tá, galera? Uma base até uma torre de PVP, ó. Eles têm... Beleza, não tem ninguém aqui. Quer dizer, tem um cara aqui, mas que tá no... Tá off, né, tropa? Eu já que eu hackeei ele. Ele começou a upar pra ferro aqui, a parte de baixo. O Gabinels provavelmente tá aqui, ó. Só que ele deixou a parte do Gabinels de pé, né, tropa? Ô, Platina. Platina sempre fazendo platinagem, né, tropa? Não tem o que fazer. O caldo Platina só faz platinagem. Platin... Ele explodiu. Aí, o Gabinels ficou aqui mesmo. Ele upou a parte da frente lá, né? Por que que não upou aqui, né, Platinels? Porque o Gabinels ficava protegido, né? Porque ele não pensou, né? Também, né, tropa? Deixa eu trancar logo isso daqui, beleza? Vou pegar a luz do Gabinels. Se não chegar alguém aqui, pega. Beleza. Pronto. Vamos só ver se tem luz agora. Eu acho que não vai ter luz ainda não, galera. O cara fez isso aqui e começou a upar. Ó, que o outro invisível também, ó. Isso aí, galera. Deve ser alguma skin de passos passados, né, tropa? Aqueles passos... Os primeiros passos de Elite aí do jogo. Que provavelmente eu não baixei, né? Mas não vou baixar também não, galera. Eu prefiro, dá necessidade de ficar todo mundo vivendo. Não vou baixar o pacote de skin, não. Se eu baixar o pacote de skin aí, não tem como jogar, né, galera? O tanto lag e travamento que fica no jogo, tá? Pra quem não sabe, galera. Vamos diminuir um pouco do lag no meu celular. Apesar que o meu celular é 6 GB de RAM, galera. É um pouco X3 Pro, tá? Da Xiaomi. Mas, infelizmente, galera. De um dia pra cá, começou a lagar muito, né, pessoal? Sem falar que o jogo esquenta muito o celular, galera. Parece que o celular vai explodir na mão, né, bem? Beleza? Ó, só o último ruim, falei, ó. Só o cartãozinho verde mesmo. Eu acho que o cara fez o que mais é pra poder fazer a sala de cartão, meu, Tropo. Nem sei se é base dele mesmo isso daqui. Eu acho que ele ia fazer a base dele aqui sim, por causa que colocou bastante forte, né, Tropo? Três fortes pra queimar. Eu tava querendo um passe aqui pra ferro de qualquer jeito, né? Fez a arazinha de PVP lá em cima, ficou bem legalzinho. E pronto. Não vou nem me passar aqui, não, galera. Eu vou fazer uma toa aqui, vou levar o luz pra baixo. Tem um outro vizinho meu pra raidar logo. Tem que ir meio rápido. Antes que o cara upa pra pedra, tá, galera? Tá de madeira lá ainda. E aí, galera? Eu já guardei o luz aqui na base. O cara do lado da minha base, Tropo? Minha base é aqui do ladinho ali, ó. Deixa eu raidar aqui. Tomara que não esteja de ferro aí, né, Tropo? Eu pensei... Eu tinha visto já o cara construindo, né? Só que eu pensei... Não, eu vou deixar o cara farmar um pouquinho, guardar o luz ali dentro. Aí depois eu vou lá e raid, né, Tropo? Porque o cara, como eu tava fazendo a base ali na hora, ele nunca imaginava. E aí, imaginar que eu já tinha a bomba óleo pra poder raidar, né, galera? Então eu esperei. Aqui já tá de pedra. Beleza? Explodiu-se. Vai faltar mais três ainda, quatro, né? Colocar duas só até... Só pra quebrar aquela parede de madeira. Beleza? Ó, não quebrou ainda. Acho que vai faltar mais três ainda. Beleza? Agora acho que é... Não, vai faltar uma. Aí, faltou uma. Agora coloca no meio das quatro, né? Caso o gabinete não tiver aqui, mas acho que tá aqui sim. Beleza, cadê o gabinete? Tomara que o gabinete esteja aqui. Opa, tá aqui, ó. Beleza? Platinum! Aba! A base é minha, pelas nós que já era, bem? Beleza? Quebrou-se. Opa, madeira. Vou fabricar logo o gabinete. Pedra, beleza? Aí tinha pedra no gabinete. Por que que já não upou tudo, mano? Ó, ferro. Criar as forjas, hein? Forja queimando ferro. Ah, galera, tem outro vizinho que também já tá construindo base aqui também, troca. E eu acho que ele tá usando aquela mesma base de três paredes. Então tem que raidar meio errado, galera. Depois que o cara upar, aí pá raidar vai ser difícil. E sem falar que aqui é servidor blood, né, galera? Então servidor blood pra você juntar pedras, essas coisas pra você farmar, pra você upar a base é muito rápido, tá, galera? Principalmente ferro, né? Ferro e ferro é o que você mais consegue juntar, né, carvalho, no servidor blood, galera? Por isso que não se fala, né, bem? O blood, se não me engano, é 3x, né, troca? Ah, quebrou o gabinete. Mesmo terminando de um país que eu loco. Aí da rua que eu loco também, galera, que o cara tava começando o passporto, tá? A gente começou o passporto lá, já já ele começa o pai, e as paredes também pra ferro, tá? Olha lá, aquela base lá no fundo, ó. Beleza? Vamos chegar aqui, galera. Vamos começar a raidar logo isso daqui. O raquei o cara aqui, troca. Ele tava aqui online, mas parece que ele ficou off agora mesmo. Acabou de ficar off, ó. Não sei se é base bunker. Eu olhei lá embaixo, tem uma fundação baixa, mas parece que não tem outro teto aqui, ó. Ah, bama! Beleza? Olha lá, ó, a fundação baixa, ó. O cara acho que fez isso aqui, galera, pra poder colocar a forja grande, tá? Por isso tem que ficar alto assim, ó. Só que de qualquer jeito teria que ter um outro teto aqui, né? Não sei porque que ele fez isso. Olha lá, o gabrielso. Ah, bama! Nossa, coitado da platina. Ficou nem a alma dele. Cadê? Luxo do gabinete, beleza? Pedra. Só um pouquinho de luxo. Não deu muita coisa, não. Ó, o revolvinho. Gabi Nelson. Boa, engrenagem. Troca. Já dá pra nós fazer o nosso carro. Faltava uma só. Agora dá pra fazer o carro já, galera. Chegar na barra, já fazer o carro, já fazer o planador. Bom, o planador já fiz, né? Fazer o carrinho aí, galera. A gente vai começar a fazer sala de cartão e também já o mesmo tem problema fácil pra raidar, beleza? Bom, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que a noite, 8 horas da noite, tem live, tá bom? Então, valeu. O vídeo vai ficando por aqui e fui! Achei!